Vamos falar de Triumph? Bora! Hoje, dia 10 de novembro de 2023, nós vimos a Triumph Brasil anunciar o preço praticado nas suas duas motocicletas de baixa cilindrada, as duas primeiras motos de baixa cilindrada da marca. Ambas são desenvolvidas, produzidas pela Abadjad, mas sob orientação, sob todo o know-how da Triumph, então a Abadjad aqui desenvolveu e fabrica essas motos e a gente sabe que é uma Triumph, é uma Triumph mesmo, mas desenvolvida e produzida pela Abadjad, motor de 400 cm³ de cilindrada, talvez, eu vou até abrir ficha técnica depois, olhar rapidamente, eu não quero entrar muito em detalhes, eu quero dar mais a minha opinião em relação a essa moto e o que ela vai gerar no mercado neste momento. eu fiz uma aposta que essas motos, elas chegariam na faixa de 40 a 45 mil, errei, errei feio e a Triumph trouxe essas duas motos, a Scrambler 400X a 34 mil reais, 33.990, 34 na realidade, tem gente aí falando 33, não é 33, é 34, tá? E tem gente falando 29 na Speed, não é 29, é 30, tá? É 29.990, então 30, 30 na Speed 400, 34 mil na Scrambler 400X. Essa é a Scrambler 400X, moto, na minha opinião, lindíssima, linda, tá? Eu adoro esse estilo de moto, sei que algumas pessoas não gostam e tá tudo certo. moto aí com, deixa eu abrir a ficha técnica pra vocês verem a qualidade dessa moto em relação a ficha técnica e realmente ela surpreende, ela tem 398,15 cm³ de cilindrada e eu vou falar só os highlights aqui, também vou falar sobre a compressão do motor e o que pode gerar isso pra gente. Então ela tem 40 cavalos, 3,7 kgfm a 6.500 rpm, 40 cavalos a 8.000 rpm e 6 marchas, câmbio de 6 marchas, roda 17 na traseira, roda 19 na dianteira, ou seja, é uma moto que ela vai, você vai poder avançar em alguns terrenos um pouco mais acidentados. pré-carga na suspensão traseira e aí a gás, né? Amortecedor traseiro a gás, enfim, e suspensão invertida na dianteira. Eu não vou ficar falando da X milímetros, vocês vão lá, vocês vão lá no site da... Eu não curto ficar lendo muito ficha técnica, esses detalhezinhos. Aí tem vários canais de amigos, colegas que vão entrar nesses detalhes, tá? Ou vocês vão lá no próprio site da Triumph que vocês vão encontrar todos esses detalhes mais específicos. Eu prefiro falar mais abrangente e dar a minha opinião como crítico de motos. Velocímetro analógico com tela LCD multifuncional integrada, ficou lindo também. A moto é um desbunde, tá gente? Linda. Tanque de 13 litros, eu acho muito pouco. Peso, tá? Peso em... E aí não ficou muito claro se é um peso em ordem de marcha, tá? Pelo que eu... E tá dizendo peso com os depósitos cheios. Não fica claro se é um peso em ordem de marcha. Peso em ordem de marcha é a moto já pronta pra sair, pra rodar, né? E ficou aqui peso com depósitos cheios. Eu já tinha visto uma declaração de que essa moto teria 185 quilos com o peso em ordem de marcha. Eu vou considerar isso aqui como o peso em ordem de marcha. Vamos falar então 180 ao invés de 185? Beleza, vamos falar em 180. Se for 180 mesmo, peso em ordem de marcha, que não está claro, ficou uma relação peso-potência boa. Boa mesmo, boa pra muito boa. Eu sempre falava 185 quilos. Então a gente vai ter uma moto de 40 cavalos, 180 quilos, né? Com todos os fluidos, com todos, como diz aqui, com todos os depósitos cheios, né? Todos os fluidos. E a gente vai ter uma moto que vai alcançar algumas velocidades legais. Pelo que eu vi, é uma moto aí que vai ter um bom torque, né? A 6.500 RPM, mas vai ser um motor aí que pode alcançar boas velocidades também. Uma moto linda. E vamos agora a questão do preço. Essa moto chegou a 33.990, surpreendeu a todos, né? 33.990. E eu vou ler aqui algumas mensagens que eu recebi e eu quero agradecer a todos vocês que, de forma muito carinhosa, me mandaram mensagens, me informando, né? Mandando as informações. Eu recebi bem cedo essas informações, mas eu também quero agradecer a cada um de vocês que me mandou mensagem. Ó, tio Chico, o preço é esse? Tal. E eu achei muito legal porque só demonstro o carinho de vocês para que eu tenha as informações corretas. Recebi muitas mensagens de pessoas que compraram na pré-venda. Já efetuaram o pagamento. Alguns concessionários já estão aceitando o pagamento desta moto, dando alguns, tá? Não vou dizer todos. 5.000 reais de calção, sendo que há a garantia que a pessoa vai comprar a moto por este preço, no caso da Scrambler 400X, 33.990. Então, dando 5.000 reais de calção, ela vai receber a moto por 33.990. Não tem pegadinha. Ah, vai receber a moto depois por um preço maior. Não. 33.990. Nesse primeiro lote, de acordo com alguns concessionários, a Triumph vai fazer o valor de site. Não sei quantas unidades, tá? Não vou especular aqui quantas unidades disponíveis, não vou fazer isso, mas eu percebo muitas pessoas já fazendo a pré-venda. Então, alguns concessionários já pedindo 5.000 reais e outros concessionários, não sei qual a prática, antes do anúncio do preço, existiam concessionários pedindo calção para entrar na fila. E alguns concessionários, que eu não recomendo, né? Essa prática. E outros concessionários, Triumph, fazendo uma prática correta de não aceitar nenhum dinheiro até quando a moto seja anunciado o preço, tá? Então, para você aí que quer comprar uma Triumph e quer já comprar nesse preço, não vejo problema nenhum de você dar o calção, né? Efetuar a compra, ter um comprovante de que você comprou essa moto e que você vai receber no valor de 33.990, beleza? Sem problema algum, tá tudo certo. A Triumph é uma empresa que, pelo histórico, ela sempre praticou, teve boas práticas de mercado, ela sempre fez uma prática de site, o preço das motos, geralmente, elas têm o mesmo preço do site. A única coisa que eu não gostava, assim, me incomoda um pouco na Triumph, mas a Royal faz também, é questão de diferença de cores, eles cobram uns valores diferentes pela cor, mas é uma coisa minha, tá? É um incômodo meu. Mas a Triumph sempre teve boas práticas de mercado na hora de precificar suas motos no site, tá? E eles surpreenderam, eu apostei 40 mil nessa moto, 40, 45, eu bati esse valor, eu não acreditava que essa moto chegasse abaixo dos 40 mil e no decorrer do tempo vocês sempre falaram, não, essa moto vai chegar a 35, essa moto, teve gente falando abaixo de 30 mil, isso aí eu nunca acreditei, mas muitos de vocês corretamente falando que essa moto chegaria a 35, não, tio Chico, ela vai chegar a 35, algumas pessoas dizendo 30, então vocês acertaram de fato, 30 a Speed, 35 a Scrambler 400 e eu, muitos de vocês perguntando o que que eu achei do preço, eu achei bom o preço, tá legal, achei legal, assim, eu não tô empolgado e eu vou explicar agora o porquê, por que que não tô aqui jogando confete, gritando, fazendo festa, porque gente, isso é o primeiro lote, tá? Tem gente aí que tá, haha, eu acertei, o caboclo errou, Chico Sepulveda errou, gente, isso aqui não é competição de quinta série pra ver quem tem um pinto maior do que o outro, entendeu? Não é essa competição, eu não preciso ficar competindo com vocês, nem vocês comigo, a questão não é essa, mas entendam que este é o primeiro lote, este é o primeiro lote, todas as marcas, elas colocam o valor promocional pra chamar o público, foi a mesma coisa quando lançou a CB300F que eu bati com vocês, essa moto vai chegar entre 25 e 30 mil reais, eu falei, eu lembro basicamente, talvez eu tivesse falado 28, falei 25, 30 mil reais, quando chegou em 20, 19, 1990, muita gente, ah, chupa Chico Sepulveda, você não sabe nada, seu Zé, Zé Cu, não sei o que é isso, bosta, hoje a moto é vendida a 26 mil reais, a 30 mil reais, seis meses depois a Honda já aumentou o preço, seis meses depois do lançamento, que foi em janeiro de 2023, deste ano, a Honda já aumentou o preço, já tava batendo 30 mil em alguns estados, então eu estou citando esses fatos pra vocês entenderem que toda moto de lançamento, ela tem um preço promocional pra atrair compradores e talvez, não estou dizendo que vai acontecer, talvez ela aumente o preço, então pode ser que a Triumph ela veja, poxa, tá vendendo, vamos brigar, vamos quebrar o pau, vamos sair pra mão, vamos vender mais moto, ou não, agora tá tudo certo, agora a gente vai, vamos lucrar, e aí pode ser que esta moto, ela chegue aos 38, 36, talvez até mais, talvez, então eu não estou comemorando, eu não vou comemorar, porque tá muito cedo, tá muito cedo pra dizer assim, show de bola, pô, se essa moto chegasse no preço que vocês pensaram, tipo 30 mil reais, essa, tá, a mais cara, se a mais cara chegasse a 30 mil reais, e a Speed a 25 mil reais, aí eu diria, rapaz, os caras baixaram, desceram o sarrafo mesmo, e aí, tipo, mesmo que aumente pra 35 mil reais essa, ainda será um preço absurdamente competitivo para uma moto premium, vocês entendem o meu pensamento, então eu não estou comemorando, eu não vou ficar jogando confete aqui pra Triumph, dizendo, ah, show de bola, eu achei legal, o preço tá legal, tá, não tô menosprezando de forma alguma, tá, essa moto, ela é excelente, você teria, Tio Chico? Eu teria, tá, teria essa moto, aí por que você não tem? Porque eu não posso, neste momento, não posso me dar o luxo de ter uma moto, eu tenho outros objetivos na minha vida, eu não sou patrocinado pela Triumph, não tem motivo nenhum de eu ficar rodando com essa moto, então, mas se eu tivesse uma necessidade, poxa, eu rodaria nessa moto, sim, eu teria, mas hoje eu não tenho essa necessidade, né, eu tenho outras prioridades na minha vida, agora, pra você que quer uma moto dessa, poxa, essa moto, ela tá num preço muito bom, se você tem grana, agora, tá buscando a moto, gosta de moto com farol redondo, gosta dessa moto, tem dinheiro pra manter, isso é muito importante, tem dinheiro pra manter, ah, Tio Chico, por que você não tá mostrando a Speed? Tá bom, eu vou mostrar a Speed, vamos mostrar a Speed? Speed é linda também, tá, é linda, e tá aqui o preço, R$ 29.990, tá, mesmo as especificações da, da Scrambler, só que vai mudar o custo de suspensão, tá, belíssima, vou deixar aqui enquanto a gente bate papo. Essa moto, você, antes de fazer a compra, antes de pegar os seus R$ 5.000,00 e deixar lá de calção, ou fazer a pré-compra, faça o cálculo da manutenção, tá, eu sei que a Triumph, ela fez aqui alguns planos de manutenção que estão muito interessantes, tá, bem interessante, tá, e também, não somente plano de manutenção, como as parcelas, tá, mas já já falo sobre isso, das parcelas, né, mas façam as contas, veja se você consegue pagar a manutenção dessa moto no plano de manutenção, e o plano de manutenção dessa moto é de 16 mil quilômetros, eu não recomendo você chegar aos 16 mil quilômetros, nem a pau, nem a pau, mas nem no sonho. Qual a sua recomendação, tio Chico? No máximo, estourando 5 mil quilômetros, não mais do que isso. Eu, geralmente, eu troco, faço as revisões das minhas motos com, a cada 3 mil quilômetros, sendo que, eu estou fazendo um teste, uma avaliação, em uma das minhas motos pra chegar a 5, porque eu tô usando um óleo de alta qualidade, pra chegar a 5 mil quilômetros, pra eu poder dizer assim, não, agora com esse óleo aqui, de alta qualidade, eu consigo chegar a 5 mil quilômetros de boa. Então, por isso que eu tô dizendo, como eu sei que essas motos, elas vão ter um óleo de boa qualidade, a Triumph utiliza óleo de boa qualidade, eu recomendo chegar aos 5 mil quilômetros, não é na metade não, aos 8 não, tá gente? 5 mil quilômetros. Fez aos 5, aí você volta, faz 5 mil quilômetros, ou seja, você vai fazer 3 revisões neste período de 16, que a própria Triumph orienta. Ah, tio Chico, você é doidão. Não, eu não sou doidão não. Minhas motos eu sempre cuidei desta forma. Se você não lê o manual, lá o manual ele diz assim, os 16 mil quilômetros em condições, como é que eles colocam? Em condições perfeitas. Que condição perfeita que você vai ter, amiguinho ou amiguinha? Você vai usar em condição severa, que é na cidade, no para e vai, no trânsito. Raramente as pessoas vão comprar essa moto só para botar na rodovia, que é a condição ideal. Então você que vai usar na cidade, no para e vai, botar gasolina vagabunda, gasolina contamina, gasolina é contaminante. E outras questões, principalmente quando a gente fala de combustível brasileiro. E aí vamos para a ficha técnica? Vamos falar só de um detalhezinho, que é exatamente a compressão desse motor, a taxa de compressão é de 12 para 1. Essa taxa de compressão é um fator muito importante para vocês entenderem. Não quero fazer nenhum tipo de alerta, ou dizer a moto não presta porque essa taxa de compressão é alta. Não comprem de forma alguma. Mas, para a nossa gasolina, que a gente chama de mijolina, uma moto com alta taxa de compressão requer maior atenção. Vocês que vão comprar essas duas motos precisam utilizar um combustível mais adequado. Um combustível com maior octanagem. Um combustível mais confiável. Porque essas duas motos, elas utilizam um powertrain, o mesmo, com a taxa de compressão alta. E por todos esses motivos, e a nossa gasolina péssima, que é um contaminante, eu não recomendo aguardar aos 16 mil quilômetros. E aí, isso aumenta em três vezes o custo de manutenção dessas motos. Essa é a minha recomendação. Se você não quer seguir, então faz o que você quiser, amiguinho ou amiguinha. Quer fazer de 8 em 8? Problema seu. Eu faço a cada três. Mas numa moto dessa, pelo fato dela ter uma qualidade maior de óleo utilizado, eu faria de 5 em 5. Ou seja, você vai fazer três revisões a cada 5 mil quilômetros, né? Ao invés de fazer só uma a cada 16 mil quilômetros, que eu não recomendo. Então, tudo isso é custo. Você vai ter que botar lá na tua planilha ou no papel de pão quanto é que vai custar isso pra você. Você tem dinheiro pra pagar e pra manter? Show de bola. Você tem dinheiro pra pagar a moto? Beleza, show de bola. Você tem dinheiro pra pagar o seguro desta moto? Que não será barato? Ele será proporcional a essa categoria, que é baixa cilindrada. Pra quem não sabe, motos até 450 cilindradas aqui no Brasil são consideradas motos de baixa cilindrada. Então, muito provavelmente, eu já pedi pro Renan da BNP fazer um vídeo especulando, e tem que ser especular mesmo, tá? Porque a gente não sabe ainda o valor do seguro dessa moto. O Renan já tá produzindo esse vídeo, em breve eu vou soltar o vídeo, e ele vai especular qual será, baseado nas outras motos Triumph, qual será o valor próximo desse seguro. Obviamente que seguro é muito personalizado, vai de acordo com a pessoa que vai solicitar o seguro. Idade, onde mora, tem vários fatores que impactam no valor, tá? Mas ele provavelmente vai fazendo o meu perfil, e ele vai apresentar pra vocês um valor especulativo de quanto seria. A gente tá falando de uma marca premium, tá? Então, seguro não vai ser barato, peças e manutenção também não serão baratas. A moto, ela tá num preço muito convidativo, e é isso que a gente gosta. A gente gosta de moto com preço convidativo. A Triumph, ela tá chegando com muita vontade de vender essas motos. E eu enxergo com isso, a Triumph, ela querendo brigar pelo mercado. Ela entrando com força pra brigar mesmo. E, gente, o que ela vai ganhar, na minha opinião, é na manutenção dessa moto. Nas peças. Peças, e na revisão, em garantia. E eu não recomendo saírem da garantia dessa moto. Não saiam da garantia dessa moto. Mas as condições que a Triumph está oferecendo com formas de pagamento muito facilitadas. Isso demonstra o interesse da marca em entrar nesse segmento de baixa cilindrada e abocanhar um mercado que até então ela nunca tinha entrado. É só pra vocês entenderem como 2024 vai ser competitivo nessa linha de 400 cilindradas. Entre 300 e 400 cilindradas. É por isso que eu tô explicando essa questão das condições de pagamento. É pra vocês entenderem o quanto a Triumph, ela tá interessada em entrar nesse segmento. E o quanto ela quer tirar uma fatia. Tá? É pra vocês entenderem. Mas, obviamente, que a melhor forma de você comprar essa moto é pagando à vista. E tendo um bom desconto, né? Porque você vai pagar juros entrando nessas parcelas. Tá certo? E é isso, gente. Eu vejo essa moto com bons olhos. Claro e, obviamente, quem compra essa moto no primeiro lote e pelos próximos 24 meses será boi de piranha, será bucha de canhão. Mas vale a pena, tá? Porque a Triumph, ela sempre cumpriu com suas obrigações em relação às manutenções em garantia, aos problemas, recall. Tudo que acontece, a Triumph sempre cumpriu com suas obrigações nas suas motos de maior cilindrada, tá? Sempre cumpriu de forma correta. Então, por que não confiar nessa marca? Por que não comprar uma moto, tá? Agora, eu falo que vai ser bucha de canhão e boi de piranha porque é óbvio. É uma moto nova no mercado. É uma moto global. É nova. A gente não sabe o que pode acontecer. E com essa questão da compressão, da alta taxa de compressão nesse motor, a gente também não sabe o que ela pode... Qual a situação dela aqui no Brasil? O que pode acontecer? A gente não sabe. Tá bom? Mas, de qualquer forma, recomendo. Quem quer comprar, quem tem dinheiro na mão, quem já sabe o valor dessa moto e só estava esperando isso para poder comprar, vá, aproveite, porque esse primeiro lote eu não sei até quando vai ser vendido nesse preço. Não faço a mínima ideia. Então, eu fiquei satisfeito com o preço, com o valor. A moto é boa. A moto é legal. É interessante. E é isso, tá? Agora, essa moto vai gerar muitas distorções positivas no mercado brasileiro. Então, quais são as empresas que vão sentir, mas vão sentir no rim? Royal Enfield vai sentir no rim, tá? A Bajad, eu não acredito que ela sinta tanto, porque ela tem motos que competem bem, não com o mesmo acabamento, não com a mesma eletrônica embarcada. Lembre-se que essa moto, tanto a Scrambler quanto a Speed, elas virão com mapas de potência, tá? Coisas, coisa que a Dominar 400 não tem. Então, essas motos, elas virão com um painel melhor, um acabamento melhor, mapa de potência. É bem diferente, tá, gente? São dois universos diferentes quando se fala em eletrônica embarcada e as qualidades dessas motos. Mas, eu não acredito que a Bajad, ela sofra muito, não. Agora, a Royal Enfield vai sofrer, porque muitas pessoas vão deixar de consumir as Twins, e eu não estou falando juízo de valor. As Twins são melhores, essa é melhor. Eu tô falando de oportunidades de negócio. Porque essas duas motos, elas, as da Triumph, elas são motos urbanas e são motos para uso rodoviário. Enquanto as Twins, da Royal, Continental GT Interceptor, também são motos urbanas, mas elas não têm a mesma manobrabilidade dessas aí, porque são duas motos mais pesadas, elas pesam bem mais de 200 quilos, pouco mais de 200 quilos. Essas duas, não. Elas são motos mais leves, mais rápidas, mas elas fluem mais no trânsito pelo fato do peso mesmo. A relação peso-potência também é interessante, porque elas têm 40 cavalos, enquanto as Twins têm 40. Mas, quando você coloca na rodovia, a relação peso-potência dessas duas motos da Triumph fazem diferença na rodovia. Obviamente que é um monocilíndrico contra um bicilíndrico da Royal. Mas a Royal vai perder venda, porque as Twins passaram dos 35 mil reais em algumas regiões e estão sendo vendidas aí em torno de 30, 34 mil reais. A gente não tá falando dessa promoção que tá rolando agora em novembro. Estou falando do preço que tá sendo praticado, 30, 34 mil reais. Em alguns lugares, 36. Então, a Royal vai sofrer bastante com essas motos. E a gente vai ter algumas opções aí, mais opções pro mercado em 2024. Mas eu acho que a empresa que mais vai sofrer será a Royal Winfield. E se a Royal Winfield não realmente rever seus processos, preços, ela vai sofrer esse impacto. A outra marca que eu vejo também que vai sofrer, mas é uma aposta, é a Kawasaki. A Kawasaki, ela tem a Z400, a linha Z400, ela vai ter também a Eliminator. Mas a Kawasaki, ela tá pecando por não dar passos, evoluir nas suas motocicletas na questão de eletrônica embarcada, controle de tração, mapas de potência. Ela insiste em colocar suas motos de 400 cilindradas sem nada, sem nenhum tipo de mapa de potência, controle de tração. A Honda, ela já tá fazendo isso nessa nova linha do motor 500. A nova NX500 virá com controle de tração. Então a Honda já subiu o sarrafo. A Yamaha não esquece, tá gente? A Yamaha e nada é a mesma coisa. Mas a Kawasaki insiste em motos sem controle de tração e motos sem mapa de potência. Então a gente, eu acho que a Kawasaki, ela vai também perder mercado, perder vendas, né? E muitos, por mais que vocês falem assim, poxa, mas são dois tipos de motos diferentes. A Triumph, ela tem uma moto clássica moderna, farol redondo e tal. E a Kawasaki são motos mais transformer e tal. E daí? O consumidor brasileiro, você já viu, né? Ele quer preço. E aí pode ter certeza que vai ter muita gente migrando da moto com cara de robô pra moto com cara de moto. O consumidor brasileiro, você já viu, né?